Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um pet Nyan, aqui no Adapt Me com vocês. Espero que gostem. Então vamos lá. Bom, a gente vai fazer NUN com esse lobinho aqui. Gente, vocês precisam de quatro pets do mesmo animal para fazer um pet Nyan. E eles têm que ser todos adultos. Bom, então vamos para a caverna, onde fazem os pets Nyan. Chegamos. Agora é só colocar os quatro pets, um em cada círculo. Agora vamos botar o último pet, estou muito ansiosa. Agora é a hora. Um, dois, três. Já. Que lindo, oh. Nyan laranja. Estou apaixonado, cacacaca. Bom, gente, foi isso. Espero que tenham gostado. Beijos e... Bye-i-i.